Olá pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Bestiário e você está no canal Pescolatras, o canal de quem é viciado em pesca. Começou mais uma promoção do Aliexpress e ao que parece é a última promoção antes dos aumentos de impostos, que a partir de 1º de agosto vai aumentar mais, eu acho que 20% em cima do que a gente já paga. Então o pessoal está aproveitando, eu separei algumas coisas para vocês darem uma olhada, moedas são coisas que eu acho que estão em um preço bom e se você estava pensando em comprar, parece que é o momento. Eu estou deixando os links na descrição do vídeo, são links que foram pesquisados para a gente conseguir o melhor preço possível. Alguns requer moedas, outros não. Mas sempre que possível tente colocar os cupons. Os principais cupons são Mala15 para compras acima de R$150,00, Mala35 para compras acima de R$300,00. Mas se o Mala15 e o Mala35 já tivesse sido usado e você não conseguiu utilizar novamente, tem Inter15. Tem diversos cupons, eu vou deixar todos eles na descrição do vídeo para vocês só substituírem o final. Então vamos começar o vídeo com um link da Aurora Air, está sendo vendida por R$148,00. Essa carretilha ficou muito tempo fora do Remessa Conforme. É a carretilha que pesa 115 gramas, é uma carretilha muito leve, tem vários vídeos aqui no canal. Eu vou deixar dois ou três links dela, um específico para a carretilha direita. Você vê que você não consegue colocar, a mão esquerda aqui não entra. E está em um preço muito bom e esse não requer moedas. Ele está aqui com um imposto de R$30,00, então esse vai preço total aí R$170,00 e poucos reais. Vou deixar também o link de R$175,00 e vou deixar um link que serve tanto para a mão direita como para a mão esquerda. A mão esquerda está um pouco mais cara, chegou a estar mais barata e agora está um pouco mais cara. Vou deixar o link para a mão esquerda também. Outro produto que está em um excelente valor é a linha C-SER, que a gente acabou de avaliar. O link que eu vou disponibilizar é esse de R$22,99, só que esses links estão oscilando demais. Então preço, por exemplo, eu encontrei uma carretilha que estava a menos de R$80,00, cliquei no link depois de uma hora, uma hora e pouco, já estava a R$115,00. Pode ser que no momento em que você clique no link, ela já esteja um pouco mais cara. Mas lembrando que aqui são 150 metros de linha muito parecida com a Azuquibo, aquela Firebird. Então eu acho que vale a pena 150 metros a R$22,00, mesmo se fosse a R$30,00. Então 100 metros a R$20,00 é um preço excelente para esse tipo de linha, que tem uma tecnologia um pouco mais avançada, na verdade bem mais avançada do que as linhas comuns. Nessa relação não podia faltar a linha Firebird da Azuquibo. Outra carretilha que está em um preço muito legal é a Cast X2, só que é aquilo, pessoal. Se bobear um pouquinho, já o preço muda e aí não tem o que fazer, porque eles estão mudando muito esses preços. Eu tenho testado os links e tenho visto uma variação gigante. Então pode ser que esteja nesse preço, pode ser que esteja em outro preço, mas eu vou deixar o link dessa carretilha na descrição do vídeo também, porque nesse preço está muito barato, muito barato mesmo. Bom, pessoal, por conta de tudo isso que precisa ter uma certa agilidade para conseguir esses preços, eu já vou postar esse vídeo com uma edição mais rápida e vou buscar outros produtos para ver se eu consigo postar mais um vídeo hoje ainda. Abraço, pessoal. Até mais. Boas compras. Boa noite.